Fala meu delício! Fala minha delícia! Galera, quero falar contigo sobre a informática, né? Claro, coisa boa, coisa legal. Você que está focado no cargo da Polícia Civil de Minas. Já tivemos outras aulas em outras oportunidades, outros blocos, outros módulos. Agora, na sequência, eu quero trabalhar contigo um assunto sobre as ferramentas de segurança. Se você observar ali o seu cargo, talvez você vai fazer ali perito, gente, escrivão, investigador, talvez não seja comum, né? Algumas coisas aprofundadas. Então, por isso que esse nosso aulão que eu estou fazendo aqui, eu vou falar com você o conceito mais geral que é o que vale para todos os cargos. Só que você tem que olhar o seu edital. Se o seu edital veio aquele monstro, como veio, por exemplo, o cargo de investigador, né? Se vê aquele monstro gigantesco, você precisa aprofundar um pouco mais aqui. O meu objetivo contigo é, em mais ou menos meia hora, dar uma pincelada geral nas ferramentas de segurança, tudo bem? E depois a gente fala lá mais uns 45 minutos, mais uma hora, mais ou menos, eu falo de um outro assunto, tá? Então, eu vou passar aqui o que é válido para todos os cargos, mas lembrando, se vai fazer investigador, precisa dar uma aprofundada nesse tema. Certo, meu delício, certo, minha delícia, como é que você vai para baixar o material? Na descrição aqui você encontra, ou igual, todo mundo já conhece, mas se você está chegando agora aqui no canal, você corre lá no Telegram para buscar esse material, né? Ou no site, na descrição aqui, você encontra. É só você clicar aqui na descrição que você vai baixar esse material, né? Independentemente se a aula ficou gravada ou não, o material disponibilizado para você aí. Bora lá comigo, vamos lá então, que eu quero falar contigo sobre a parte das ferramentas de segurança, as técnicas de segurança. Eu vou falar sobre antivírus, firewall, enfim, vamos lá comigo. Os aplicativos, os procedimentos, as ferramentas. Mas, isso não está, vamos pensar assim, quando eu falo sobre técnicas de segurança, eu não posso colocar a responsabilidade toda somente sobre os programas. Quando eu falo de segurança da informação, técnicas de segurança, operações de segurança, eu não posso colocar a responsabilidade de proteger a minha máquina, o meu sistema, sistema, todas, só para o sistema de antivírus, por exemplo. Os programas, vocês que se viram aí. Não, eu também preciso colocar um pouco da responsabilidade sobre o colo do usuário. O usuário, a pessoa que está usando a máquina, ela também precisa ter a noção do que deve fazer, o que não deve fazer, que isso a gente chama de boas práticas, né? Boas práticas de uso. Só que são coisas que a gente pode, tipo assim, até mesmo levar pelo bom senso, né? Interprete a questão e o teu bom senso vai te ajudar. Quer ver só? Vamos pensar o seguinte, ó. A banca fala assim, uma das práticas de segurança que recaem ao usuário é, por exemplo, clicar em qualquer link que aparecer. Você acha que isso é uma boa prática? Não. Uma boa prática de segurança da informação é o usuário clicar e fazer o download de qualquer arquivo que aparece por e-mail. Você acha que isso é uma boa prática, um bom procedimento? Não. Fazer o cadastro em todos os sites, sempre usar a mesma senha? Se cadastrar em qualquer site? Não. Quando você faz um cadastro, você coloca informações sigilosas, nome completo, endereço, geralmente o mesmo e-mail, a mesma senha que você usa pra tudo. Então não fazer site em qualquer tipo de cadastro, cadastro em qualquer tipo de site. Não usar a mesma senha e o mesmo e-mail pra tudo. Entende? Então existem coisas que, pelo bom senso, a gente já consegue bater a questão. Certo? Também, claro, existem as ferramentas, os aplicativos, os programas. Mas o que eu quero dizer pra você é, a gente não deve jogar toda essa responsabilidade só pros programas. De nada importa eu ter o melhor antivírus do mundo, o melhor sistema de segurança de proteção de firewall. Não importa eu ter ali tudo bem atualizado, a tecnologia mais atual, não importa. Se o meu usuário for um usuário sem noção, que acessa qualquer site, que clica em qualquer link, que baixa em qualquer coisa. Então de nada adianta eu ter o sistema mais topzera do mundo e ser igual o Joseph Klimberman lá da NASA. O cara que, a NASA hoje é uma das maiores infraestruturas de segurança do universo. E o Joseph Klimberman lá, o Tikrakatika lá da NASA, o cara acessava site de conteúdo adulto, de pessoas que tinham calor e ficavam sem as vestes, né? De nada adiantava, porque um baita de um sistema de segurança, se o cara ficar acessando as putarias sacanagem lá, é uma brecha, uma abertura pra contaminar o sistema, né? Então de nada adianta eu ter os melhores sistemas se o usuário não colaborar, tá bom? Então isso quer dizer que, quando eu falo de segurança da informação, sim, eu estou falando sobre programas, sobre equipamentos e também sobre procedimentos do usuário. A pessoa agindo ali, né? Não importa se eu tenho o melhor sistema do mundo se o usuário não colabora. Seria basicamente isso, beleza? E essa, esse conjunto, tudo isso em conjunto, né? Isso me traz mais segurança, mas eu não posso garantir 100%. Professor, se eu instalar o melhor antivírus do mundo, deixar tudo atualizado, se eu treinar todo dia o meu funcionário, eu posso dizer que meu sistema estará 100% imune? Não, nunca vai existir um sistema 100% seguro. A Google, a NASA, a Microsoft, a Amazon, que são os portais com o maior índice de tecnologia, que é o sistema mais topzera de segurança do mundo, ainda assim os sistemas são invadidos, né? Então não existe esse negócio de 100% seguro. 100% mesmo é só a certeza que você vai passar no concurso se você não desistir. Aí é 100% de certeza, é só não desistir, beleza? Então vamos lá. Eu quero falar sobre algumas dessas ferramentas. Os hardwares e os procedimentos, por questão do tempo, a gente vê isso numa outra oportunidade, né? Lá nos projetos e tal, tá bom? Então o software, inclusive no PDF, você que tem acesso ao curso, lá tem os PDF top, né? Que te ajuda com tudo lá, toda a descrição e tal, também as aulas e tal, né? Mas enfim, vamos lá? Por questão do tempo eu tenho que passar um pouco mais rápido aqui contigo, tá? Desculpa aí, eu tô com o nariz meio trancado, tô meio fuinha, porque eu tô zoado aí. Mas vamos lá. Quero falar sobre as ferramentas, vou concentrar aqui sobre os programas. Primeira ferramenta, a Antimauer. Vamos lá, ó. O sistema Antimauer, ah, igual o João Vitor falou, só a urna eletrônica, beleza? Aí sim, né? Desculpa, eu retiro o que eu falei. 100% seguro no mundo só existe a urna eletrônica. No Brasil, né? Que nós somos um dos únicos que vamos usar esse sistema top aí. Desculpa, pessoal, falei errado. Ó, eu falei que não existe no universo um sistema 100% seguro, né? Vai lá, vai lá. Vocês que começaram, não foi eu não. Ó, vamos falar do Antimauer. Esse sistema sensacional, ó. O Antimauer, ele auxilia na prevenção e no combate aos MAUERS, às ferramentas maliciosas, aos programas maliciosos. Vírus, Warming, Trojan Horse, Spy, Backdoor, Root Kit, Hensel Air. Beleza. Então, ó, existem classes específicas. Você fala assim, professor, eu quero um sistema de segurança que venha combater somente Trojan Horse. Se meu computador foi contaminado por um vírus, por um Warming, ele não vai agir. Ele vai agir só no caso do Trojan Horse. Então, existe o Antitrojan. Você pode instalar um Antitrojan, que ele vai combater só o Trojan Horse. Mas você fala assim, professor, eu quero combater só o Spyware. Eu não quero combater mais nada, só o Spyware. Então, instala um Antitrojan. Aí, se eu falar assim pra você, que na verdade é a questão da banca, ela vai jogar assim numa das alternativas. O Antivírus combate só vírus, assim como o Antitrojan combate só o Trojan. O que você vai falar? Você vai falar que tá errado. Realmente, Antitrojan combate Trojan. Antispyware, Spyware, Antihukit, Rukit, 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 Rukit. Só que o Antivírus combate os MAUERS em geral. O Antivírus, ele é o cara mais completo dessa categoria de Antimauer. Existe realmente Antivírus, Antispyware, Existe vários Antis lá. Só que se fala de Antivírus, o Antivírus combate MAUERS em geral. Ele combate vírus, Warming, Trojan, Horse, Spyware, Rukit, 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 Rukit. Até mesmo Spam, tá bom? Só que outros tipos de Antis são específicos. Antispyware, combate só Spam. Antispyware, só Spire. Antitrojan, só Trojan. Antifishing, só Fishing. Antivírus, tudo, combate todos os conceitos maliciosos ali, tá? De forma geral. Então, vamos lá, ó. Essas ferramentas, o Antirrutikit, vai combater o Rootikit. Antispyware, combater Spyware. Antitrojan, Trojan. Anticoncepcional, concepção. E o Antivírus vai combater todos os tipos de MAUER. Vem comigo que o Antivírus, ele é o mais completo da categoria. Ele tem ar-condicionado, direção hidráulica, tem teto solar, tem banco de couro. Ele é o cara mais completo da categoria, tá bom? Então, ele é voltado para controle de pragas virtuais em geral. E igual eu falei, meu delícia, meu delícia, ele também pode combater Spam. Spam, Phishing, mas não é só a principal característica. A principal característica dele é focar nos MAUERs. Vírus, Warmetrogen, Horsepack, né? Ele vai focar nos MAUERs. Mas, sim senhor, sim senhora, ele pode combater Spam, Phishing, Farming, essas paradas aí. Professor, eu nunca nem vi o que é isso. Isso a gente vê numa outra oportunidade, tá bom? Mas, olha que interessante. O Antivírus, ele trabalha controlando o ambiente interno do computador. Vou fazer uma representação. Graças a Deus eu não dependo de desenho para sobreviver. Só que os meus desenhos, eles são muito tops. Olha aqui. O que que é isso aqui? É um arcoeiro. O que que é isso aqui? Isso aqui é um notebook. Olha lá, igualzinho, né? Aí vamos pensar o seguinte. Aqui dentro, você tem um antivírus. Antivírus. Aqui dentro você tem um antivírus. Beleza. Você espetou no seu computador um pendrive. Esse pendrive, vamos jogar lá na tela cheia. Esse pendrive, ele estava contaminado por um MAUER. Esse pendrive tinha um MAUER. Tá vendo, ó? Um programinha malicioso. Se você espetou o pendrive, o pendrive teve contato com a parte interna da máquina? Com certeza. Tudo que você conecta ali, que você espeta, pluga e tal, está tendo contato com o computador, tá bom? Então você espetou o pendrive e teve contato. Se esse pendrive está com um programa malicioso, o antivírus pode identificar e exterminar essa praga. Eu tenho certeza absoluta que o antivírus vai fazer isso? Não, não tenho certeza. Mas que o antivírus vai agir para me ajudar? Isso ele vai. Mas ter certeza do resultado é outra conversa, tá? Agora olha que diferente. Olha que diferente, meu delícia, meu delícia. Você está acessando o e-mail. Você está acessando o seu sistema de e-mail. Tá bom? Seu sistema de e-mail. Vamos lá. Você acessou o e-mail lá e esse e-mail tinha um conteúdo em anexo. Esse e-mail tinha um conteúdo em anexo e esse anexo é uma praga maliciosa. Esse anexo é um programa malicioso. Foi. A banca vai perguntar pra você o seguinte, ó. O seu antivírus, ele vai agir pela rede? Você está acessando a internet e tal, né? O antivírus, ele vai agir pela rede? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? O antivírus vai agir pela rede pra evitar que esse cara contamine o seu computador? Não, senhor. Não, senhora. Uai, professor. Como não? Ele só vai agir quando a praga bater lá. Se essa praga maliciosa estiver navegando e ela cair aqui dentro de algum... Alguma coisa aconteceu e ela caiu aqui dentro. Aí o antivírus vai agir. Por quê? Porque o antivírus, meu caro, minha cara, ele se concentra aqui, ó. O antivírus, ele vai se concentrar aqui. A proteção dele é no ambiente interno. Ou que nem diz os professores de português, o antivírus, ele trabalha padrento, tá? Então ele age aqui padrento. Esse é o termo que os professores de português gostam de usar. Então, nesse caso, ele não age no ambiente externo. Ele não vai agir pra proteção contra a invasão pela rede. Por quê? Igual diz os professores de português, ele age padrento, né? Ele age aqui padrento. Mas, professor, existe um sistema que me auxilia nesse cenário? Existe algum sistema que alguém vai tentar invadir? Tem um hacker, um cracker tentando invadir? Existe alguém que me protege contra essas ações em rede? Existe. Quem é esse cara? Esse cara é o firewall. Então, peraí. Imagina que isso aqui é um muro. Aí você vai ter que me ajudar também, né? Imagina que isso aqui seja um muro que ele esteja pegando fogo. Por que é um muro pegando fogo? Porque o termo firewall é isso, né? Firewall é muro pegando fogo e é barreira de proteção. Então, ó, vamos supor que aqui é um muro pegando fogo. Aí sim, agora sim, se esse lazareta aqui, ele quer invadir o seu computador, o firewall não vai deixar, porque o firewall é a barreira de proteção. O firewall é uma barreira... Deixa eu voltar pra cá. Eita, que travou tudo. Peraí. Foi. Ó, o bichinho malicioso aqui, ó, ele quer invadir. O firewall vai falar assim, aqui não, bichão. Aqui você não entra, não. Ele é o segurança. Ele tá aqui, ó. Você quer entrar? Você vai ter que passar por mim. Aí o sistema vai tentar entrar e vai falar assim, você tá com o nome na lista? Não, não tá? Então você não vai entrar, não. Pode ficar parado aí. Você não vai entrar. Só vou permitir a entrada de quem estiver com o nome na lista. E esse negócio de nome na lista realmente é a verdade que eu estou falando. Eu não tô mentindo. O firewall, ele age com uma lista de regras. O que pode e o que não pode entrar e sair. Ele não controla só o que entra, mas ele controla o que pode sair também, tá? Então é tipo segurança da balada que vai olhar se tá com o nome na lista ou não. E quer ver só? Eu vou mostrar pra você aqui, ó. Vai falar, ah, o Honey fica mentindo aí. Quer ver só como é que eu não minto pra você? Ó, vou abrir o firewall e vou mostrar pra você a lista. A lista do que pode e do que não pode. Olha lá, ó. Aqui, ó. Ó, regras de entrada. Tá vendo, ó? Todas essas regras o meu computador está permitindo entrar. Regras de saída. Todas essas regras o meu computador permite pra sair. Aí eu falo assim, ah, isso aqui não pode entrar, isso aqui não pode sair. Aí eu venho aqui e eu bloqueio. Eu vou lá e eu coloco, ah, isso pode, isso não pode. Então eu determino as regras de entrada e saída. Então firewall, ou, ei, olha o termo que vai cair na sua prova. Eu tenho certeza que isso aqui vai cair na sua prova se a banca falar de firewall. Firewall, conhecendo a Fumark, ah, mas é batata. Ela vai falar assim, ó, proteção pela rede. Falou de firewall, ela vai falar, é proteção pela rede. E o antivírus, igual os professores de português falam, é pra drento, né? Então o antivírus cuida aqui dentro e o firewall cuida da rede, que seria o ambiente externo, que seria pra fora, né? Então o firewall cuida do ambiente externo e o antivírus cuida da parte de drento, né? Da parte interna, da parte de dentro do seu computador. Aí sim, se foi um, se você conectou um pendrive, um CD, um DVD, um HD externo, enfim, se de alguma forma a praga já caiu aqui dentro, aí o antivírus vai agir pra proteção aqui dentro. Mas se o sistema tá passando pela rede, aí ele bloqueia. Pode ser pelo cabo, pode ser pelo Wi-Fi, pelo Bluetooth, não importa. A Fumark vai usar esse termo aqui, ó, a rede. Tá bom? Ah, seria basicamente isso. Se perguntar, você já sabe aí. Certo? E o antivírus cuida aqui, ó. Então essas são as características que eu passei pra você. Vamos lá rapidinho, ó. O antivírus, ele controla o ambiente interno. Ele não opera com as regras de rede, né? Com acesso externo ali e tal. E quando o antivírus é acionado, quanto o antivírus vai entrar em funcionamento? Quando você liga o computador, o antivírus ele também é iniciado já, né? Aí ele faz uma pequena varificação, uma pequena varredura pra ver se tem alguém tocando o terror ali dentro. Quando você pede pra ele ser reproduzido, ele também vai executar uma verificação. Ou quando você pede pra abrir um arquivo, uma pasta, um programa. Sabia disso? Toda vez que você pede pra reproduzir um arquivo, um programa, alguma coisa, o antivírus ele dá um check-up. Ele dá uma verificada, faz um scan rapidinho pra ver se aquele cara tem alguma coisa maliciosa. Então o antivírus ele entra em ações de algumas formas. Ligou o computador, ele faz uma varredura bem rapidinho. Pediu pra ele fazer a varredura, aí você tá pedindo, né? Ele vai fazer. Ou quando você pede pra abrir um arquivo, uma pasta, um programa, alguma coisa, né? Aí ele dá um check-up, ele faz uma verificação bem rapidinha também. Beleza? Seria isso, tá gente? Gente, agora vamos lá, ó. Deixa eu passar pra você uma outra informação do antivírus. Você sabia que o antivírus não é 100% seguro? Ele vai tentar fazer tudo que tá ao alcance dele, mas infelizmente ele pode falhar. Só que quando ele falha, acontece esse tal do falso negativo e falso positivo. E esse termo falso negativo, falso positivo, a gente usa aí também pra diversas outras coisas, né? São expressões, são termos que não são exclusivos da informática. Isso aqui a gente vê lá na biologia, em vários outros lugares existem as expressões falso negativo e falso positivo. O que é um falso negativo e o que é um falso positivo? É quando existe uma falha do seu sistema de antivírus. Por exemplo, tem um programa malicioso que quer entrar e o antivírus não sabe que ele é um programa malicioso. O antivírus olha e fala assim, ah, não tem problema não, pode ser reproduzido. Ô caramba, mas ele era um antivírus, ele era um vírus, era um worm, trojan horse, spyware. O antivírus falhou. Ele era um malware, mas o antivírus falou que não era e deixou ser reproduzido. Isso foi um problema pro seu computador. Ou uma outra falha. Você quer abrir uma foto? Só que essa foto era uma foto normal, não era algo malicioso. Aí o antivírus fala assim, vixe, mas eu não fui com a cara dessa foto não. Ih, olha lá, parece ser malware, eu não vou deixar reproduzir. Era um arquivo genuíno, lícito, que o antivírus foi lá e classificou como um malware. Isso também é uma falha. Vamos considerar, é uma falha menos grave, né, do que a reprodução de algo malicioso. Né, por exemplo, deixar um malware ser reproduzido vai trazer muitos problemas. Bloquear um arquivo de reprodução por excesso de zelo? Não, eu tô tentando não deixar meu computador ser contaminado. Então eu vou bloquear. Peraí, meu computador não foi contaminado. Só que aquele arquivo também não foi aberto. Mas você concorda comigo que colocando na balança, eu deixar reproduzir um malware, ele vai trazer bem mais prejuízo do que eu bloquear um arquivo? Entende? Então, ó, o antivírus pode falhar. Falhar, tipo, por excesso de cuidado, por excesso de zelo, ou falhar mesmo na sacanagem lá. Achou que não era e era. Aí lascou. E isso a gente data como falso, classifica, melhor dizendo, né, como falso... Opa! A gente classifica como falso negativo e como falso positivo. Vamos lá, ó. Falso negativo é quando um arquivo malicioso, ele consegue invadir o sistema. Ele consegue entrar. O antivírus olhou e falou assim, Ah, não é malware não. Eita, mas ele era, né? Então um arquivo malicioso tem acesso ao sistema. Falso positivo é quando um arquivo genuíno é barrado. Tá entendendo? O antivírus olhou e falou assim, Ih, cara, você tá com a cara aí de ser um programa... Aí vai lá e bloqueia. Aí ele não deixa ser reproduzido, tá? Só é chato você, tipo, talvez inverter na hora da prova. Falso negativo, falso positivo. Eu tenho uma técnica, assim, que eu, Honey, uso, que me ajuda. Que me ajuda. Deixa eu perguntar pra você. Falso negativo, falso positivo é quando o sistema falha. Tudo bem? O antivírus falhou, né? Falso negativo, falso positivo, ele falhou. Legal. Qual é o macetezinho que eu uso pra lembrar na hora da prova? O antivírus falhou sobre um programa malicioso ou ele falhou sobre um arquivo genuíno? A minha dica é essa. Ele vai falhar sobre algo bom ou falhar sobre algo ruim? Sobre um malware. Um malware. Você acha que é positivo ou negativo? Um malware. Você acha que é algo positivo? Um malware, um programa malicioso, é algo negativo. Então, quando o sistema falha sobre algo negativo, ele está falhando em cima de um malware. Era um malware, mas ele deixou entrar. Tá vendo? Então, um arquivo malicioso tem acesso ao sistema. Falso negativo, você vai falar, vixe, ele falhou em cima do malware. Era malware. Então, o malware invadiu o falso negativo. Ah, não. Ele falhou em cima de uma foto. Era uma foto boa. Era um arquivo genuíno. Era algo positivo, algo lícito. Então, falso positivo, ele falhou em cima de algo positivo. Em cima de alguma coisa boa. Que são os mesmos conceitos lá que a gente tem na biologia. Então, aqui mesmo caso, falso negativo, ele falhou sobre o malware. Puxa, era malware, mas deixou entrar. Falso positivo, ah, não. Era algo bom, mas ele barrou. Ele barrou, ele bloqueou. Então, ele falhou sobre o algo negativo ou ele falhou sobre algo positivo. É um macete que eu uso e geralmente me ajuda. Beleza? Mas vamos lá. O antivírus deu uma olhada, ele bateu o zóio meio geralzão lá e falou, opa, sensacional. Ah, ó, capturei esse malware. Ô, vírus Trojanohorse Spy Backdoor. Vem aqui, você não vai ficar aí não. Vem pra cá. Aí, o programa antivírus vai lá, pega o malware. E o antivírus faz o quê com esse malware? Porque o antivírus tá dentro do computador. Aí, ele pegou o malware e falou assim, o que eu faço agora com esse malware aqui? Eu tô com o vírus na mão. Eu tô com o Trojanohorse na minha mão. Mas eu preciso cuidar do resto do computador. Eu preciso continuar olhando o sistema. Por que eu vou fazer com esse programa malicioso que tá na minha mão? Então, o que acontece pós análise e captura de malware? Vamos perguntar um negócio simples. O antivírus, você tentou abrir uma foto. O antivírus olhou e falou, ah, não tem nada não. É um arquivo normal e realmente era uma foto normal mesmo. Nesse caso, o arquivo vai ser aberto. Como acontece 99,99% das vezes no seu sistema. Você vai abrir uma foto, um vídeo, uma música. É um arquivo lícito, genuíno. O sistema antivírus deixa ele reproduzir. Então, os arquivos legítimos, o antivírus não se mete à besta. O antivírus não faz nada. Exceto quando existe ali o falso negativo, o falso positivo, tudo bem? Que é aquela falha que eu falei pra você. Então, o normal, o comum, geral é o quê? É o arquivo bom? Deixa ele reproduzir. Agora, se o arquivo ele é malicioso. Se é um vírus, um órbito, o jano, o horse, o inspire, o bag, o door, o root, o kit, o resource. Se é um malware, um spam, um fish, alguma coisa. Aí ele vai agir de algumas formas. Ou ele coloca em quarentena, ou ele vai apagar imediatamente. Então, a gente tem duas formas. Vamos pensar assim? O antivírus é tipo a polícia. A polícia vai lá e pega o bandido. Pegou o bandido, faz o quê? Ou coloca pra ressocialização. Ou coloca em quarentena pra fazer o tratamento, pra tentar recuperar, né? Ou apaga. Ou, né? Houve uma troca de tiros intensa. Infelizmente, o meliante evoluiu a óbito, né? Infelizmente, acontece. Teve que apagar imediatamente, porque ele estava causando muito mal. Então, a mesma coisa acontece dentro do seu computador. Tem um vírus trabalhando lá dentro. Tem um worm, um trojano horse, trabalhando lá dentro. O antivírus olha pra ele e fala assim, Ah, você tá começando agora. Você é uma sementinha do mal, né? Consegue tratar você. Vem cá, vamos colocar você de quarentena. Isso é o antivírus fazendo. Ou o antivírus vai olhar um cara que já é conhecido, um vírus que já tá tocando um terror, que não tem o que fazer. Falar, ah, você já é antigo, né? Então, ele já apaga automaticamente pra não causar maiores problemas, tá bom? São formas de ação do antivírus. Ou reproduz normal, ou coloca em quarentena, ou apaga aquele arquivo malicioso, porque não tem o que fazer. Tudo bem? Agora, vamos lá. Eu preciso falar pra você rapidinho sobre a quarentena. O que que é a quarentena? A quarentena é quando o seu antivírus, ele pega aquele conteúdo malicioso e ele isola dos demais. Foi o que eu te falei, é igual o sistema de segurança pública no país. Tipo, a polícia vai lá, prende o meliante, o infrator, o bandindinho, né? Igual diz o Igor Guimarães lá, o bandindinho. Ele pega o bandidinho e ele coloca onde? Ele coloca lá dentro de uma creche. Ele coloca lá dentro de um estádio de futebol? É junto com todo mundo que ele coloca? Não! Ele pega e isola dos demais. Ele vai pegar aquele meliante e vai separar. E vai ficar fazendo o tratamento especial, né? Vai ter todo um acompanhamento psicológico, um acompanhamento religioso, um tratamento, né? Que o rapaz merece lá pra poder fazer a recuperação dele, né? Né? Então é assim que acontece. Porque eles vão tentando retirar aquele mal dentro dele. Tá tentando arrancar aquela coisa maliciosa dentro dele pra recuperar. A mesma coisa é o seu sistema de antivírus. Ele pega um vírus, achou um vírus, um worm, um trojan horse. Ele não vai jogar na mesma pasta que todo mundo lá. Ah, olha aqui que legal o antivírus, né? Olha aqui que legal, achei um vírus. Vamos colocar junto com as outras fotos lá? Ah, meu Deus, vai tocar o terror, né? Vai dar um beozão geral. Vai dar um negócio muito ruim. Então o que ele fez? A quarentena, a quarentena aqui, ele pega aquele cara e isola dos demais. Ele vai colocar isolado necessariamente em um ambiente, em um lugar, em que ele não tem contato com os outros arquivos. E outra coisa, nossa, isso aqui é importantíssimo, hein? Você quer estar um passo na frente da concorrência? Então presta bastante atenção no que eu vou te falar agora. Você sabia que quando um arquivo está em quarentena, o antivírus pode criptografar ele? Por quê? Pra ele não conseguir se reproduzir sozinho? Pra que ninguém vai lá e tente reproduzir ele? Entende? Então ele vai ficar criptografado. Honey, todo antivírus faz isso? Não, mas alguns antivírus podem criptografar o arquivo. Então a gente coloca em quarentena, criptografa ele e fica tentando recuperar. O sistema de antivírus faz isso. Já ouviu aquela expressão? É recomendado que você atualize constantemente o seu sistema? É recomendado você deixar o teu sistema sempre atualizado? Sabe por quê? Porque o teu antivírus vai recebendo essas novas doses de vacina. Ele vai recebendo essas novas formas de correção. O teu antivírus está tentando recuperar um arquivo lá. Mas tudo que ele sabe, que ele conhece, não está adiantando. Então ele faz o seguinte, ei, peraí. Vou pegar novas atualizações, novas informações e vou tentar recuperar a partir dessas informações. Então por isso que é indicado você manter o seu sistema totalmente atualizado para que essas novas formas de correção sejam aplicadas a esses caras que estão isolados, né? A esses arquivos maliciosos que foram isolados. Olha o que eu coloquei para você. Quarentena é um local onde os arquivos ficam armazenados, né? Para não... São isolados dos demais, né? Para não ter ali conflito. O antivírus ali vai ficar testando algumas recuperações. E normalmente os arquivos são criptografados ou tem a sua estrutura modificada para que eles não sejam reproduzidos e não afetem a máquina. Beleza, meu querido, minha querida? Então o sistema de forma geral, eles agem desse jeito. E uma pergunta do Tyson Bueno. O Defender. Esse cara aqui, ó. Defender. O Windows Defender, que é o nativo da Microsoft Windows, Windows 10. O Defender, ele faz isso, joga para a quarentena e tudo mais. Sim, senhor. Ele faz isso, tá? Inclusive ele pode até colocar lá um hash, uma criptografia, tá? O Defender, ele é bem aprimorado. É um baita de um sistema. Claro que não é o mais top, mas ele é um sistema bem interessante. Bem seguro. Tudo bem? As outras fabricantes falam mal dele para vender o peixe delas, né? Tipo, a Coca-Cola critica a Pepsi para vender Coca-Cola. O Burger King fala mal do Mac para vender mais Burger King. O Avira, o Avast, Casper Sky, a VG, Norton, todo mundo fala mal do Defender para vender o peixe deles. Mas o Defender é uma ferramenta... Vamos assim, não é a melhor que tem, vamos combinar também, né? Mas é uma boa ferramenta de segurança, sim. Tudo bem? Então aqui a gente dá uma pincelada geral, principalmente no antivírus. Mas igual eu falei. Tu vai fazer o cargo de investigador? Se eu não me estou enganado agora, muito edital, né? A cabeça fica meio cheia aqui, mas se eu não estou enganado é o cargo de investigador mesmo. Inspetor e investigador, né? Dá uma olhada lá, conteúdo programático gigantesco. Você precisa aprofundar um pouco mais aqui nas ferramentas, né? Um pouco mais de firewall, IPS, IDS, um run and put, um port scanner. É interessante você dar uma olhadinha, né? Lá nos cursos tem tudo isso também. Beleza, meu delício, minha delícia? Então foi aqui. Falei para você que a gente ia ficar mais ou menos uns 30 minutinhos falando sobre o sistema de segurança. Agora, na sequência, quero falar contigo sobre a parte de correio eletrônico. E também nos três editais, o conteúdo programático lá está prevendo cobranças sobre o Microsoft Outlook. Certo? Esse Microsoft Outlook é um programa específico da Microsoft para mandar e-mail. Já já eu dou umas pinceladas melhor desse cara aqui e eu faço umas observações bem interessantes para você, tá bom? Então, quero dedicar aqui mais ou menos uns 45 minutinhos sobre esse cara aqui. Então, vem comigo, meu delício, minha delícia. Vamos falar sobre correio eletrônico. Se eu for falar de correio eletrônico, eu vou ter que falar o termo em inglês. Electronic Mail. Ó, você acha o quê? Eu fiz três anos de catequese lá na Wizard, né? Eu sei falar inglês também. É Electronic Mail. Só que o pessoal, eles deram uma abreviada. Ao invés de escrever Electronic Mail, eles colocaram assim, ó. E, de Electronic Mail, de correio, né? Então, correio eletrônico, Electronic Mail, e-mail. Já ouviu falar disso? O que é um sistema de e-mail? É quando eu envio e recebo mensagens através da rede, da internet. Eu não preciso mais usar os sistemas postais do nosso mundo orgânico natural. Aqui no Brasil, podemos dizer que nós não dependemos mais do tão maravilhoso serviço de correio brasileiro, de agência brasileira de correios e telégrafos, né? O famoso correio. Então, a gente não depende mais de um sistema físico para entrega e recebimento de cartas, de mensagens escritas, algo físico. O e-mail veio para substituir esse sistema. Só que eu vou falar um negócio para você. Porque ele trabalha com os mesmos princípios técnicos de funcionamento. Quando eu falo de correio eletrônico, eu posso sim fazer um paralelo com os correios, que aqui no Brasil é agência ainda, se Deus quiser não por muito tempo, mas não que eu estou querendo que acabe os concursos do correio, né? Mas querendo que mude o serviço para nós brasileiros termos mais qualidade sobre as postagens, os correios postais. Mas aí é a opinião de cada um. Então, vem para cá, ó. Aqui é a mesma característica do correio. Rony, é ruim também? Não. Correio eletrônico é melhor. Eu vou parar de trazer minhas opiniões na aula. Vamos focar na aula aqui, ó. Então, vamos lá. Correio eletrônico e o serviço de correio, os correios brasileiros, eles trabalham de uma mesma forma. Quer ver o exemplo? Você fala assim, Professor, fui muito bem em informática. Informática, como sempre, foi decisivo nesses concursos, né? Comparado às últimas provas, é uma das matérias mais importantes. Aí, vamos lá. A banca vai falar assim para você, ó. O sistema de correio eletrônico, ele não depende de um destinatário para que o sistema venha funcionar. Espera aí. Você passou no concurso, você foi me mandar uma correspondência. Você foi me mandar lá, por exemplo, um pacote de piqui, para eu fazer um arroz aqui na minha casa. Você foi me mandar um pacote de piqui, você chegou lá no correio e falou assim, ó, vim entregar para o professor aqui. Aí, você deixa lá no correio e vira as coisas e vai embora. Aí, o cara vai falar assim, NÓ, acabei de ganhar um pacote de piqui. Por quê? Você chega lá no correio e fala assim, ó, quero entregar para o professor. A pessoa que está te atendendo lá vai saber o que está passando na tua cabeça. Na tua cabeça, você está falando, eu vou mandar para o Rani. Que o Rani mora lá no Paraná, lá na cidade de Cascavel. É? Tem tudo aqui lá. Então, beleza. Então, espera aí. Você chega lá nos correios e fala assim, ó, eu quero entregar isso aqui para o Rani. Quero mandar para o Rani. Aí, o cara vai perguntar para você, o atendente lá, né, a pessoa que está lá no caixa, lá no guichê, vai falar, qual é o endereço, qual é o nome completo, o conteúdo, a informação. Então, espera aí. Não é só chegar lá e largar, de qualquer jeito. Você precisa detalhar informações sobre aquele envio. Por que eu estou falando isso? Porque no correio eletrônico é a mesma coisa, meu querido, minha querida. Quando eu estou tentando te mandar uma mensagem, quando eu quero mandar um arquivo para você, uma informação para você, alguma coisa por e-mail, e-mail, né, eu também preciso detalhar, certo? Não preciso preencher 100% dos campos, mas eu preciso sim trazer um conteúdo mais específico ali, mais detalhado, com um pouco mais de informação para você. Como assim eu falo? Bom, vamos lá, vamos por parte, ó. Eu posso trabalhar com o correio eletrônico de duas formas. Ou eu vou trabalhar através da internet, ou através de um programa específico. Ou eu entro no site, qual site? Gmail, Hotmail, Yahoo, UOL, AOL, BOL. Sabe aqueles provedores que nós temos? Ou eu trabalho através da internet, acesso o site lá, que é o tal do webmail, ou eu vou ter um programa específico instalado no meu computador, que é o programa cliente de e-mail. Quer ver só que é interessante? Vamos lá, ó. Vou colocar aqui para você. Eu tenho aqui um programa chamado Outlook. É como se eu estivesse abrindo o Word e Excel PowerPoint. Está vendo que eu estou abrindo um programa específico? Eu não estou abrindo o navegador de internet. Eu estou acessando o Google Chrome, Microsoft Edge? Não. Eu não estou acessando o navegador de internet. Eu estou acessando um programa que vai trabalhar especificamente sobre as operações de enviar e receber e-mail. Tá bom? Então eu vou abrir o Outlook assim. Assim que o meu computador deixar, o Outlook vai aparecer na tela para você. E você vai ver que essa ferramenta, ela vai trabalhar com a operação única e exclusiva para receber e enviar e-mails. Tudo bem? Vamos lá comigo, ó. Está vendo a ferramenta aqui? A minha pergunta é, eu quero reproduzir um vídeo aqui dentro. Vai reproduzir? Não. Eu quero escrever uma poesia dentro de uma planilha. Eu quero fazer uma apresentação do PowerPoint. Ele vai fazer aqui? Não vai. Por quê? Essa ferramenta é única e exclusiva para enviar e receber e-mails, mensagens pela internet. Seria isso. Tudo bem? Aí, você precisa ter um pouco mais de noção sobre o Outlook. A gente precisa ter um pouco mais de conceito sobre o Outlook. Já, já eu avanço mais nele aqui, tá? Mas vem comigo, ó. Então, agora você já sabe. Web e-mail é quando eu acesso lá Google Chrome, quando eu uso Mozilla Firefox, Safari Opera Edge, né? Eu uso navegador de internet, eu entro no site. Olha o conceito aqui, ó. Web e-mail é utilizando o serviço de internet, eu tenho que ter um navegador de internet para acessar o site, certo? E eu gerencio todo lá pelo site, lá pelo provedor, lá pelo sistema. Seria isso. Não preciso de um programa específico? Eu preciso, por exemplo, do Outlook para trabalhar com web e-mail? Não. Basta eu ter um navegador de internet e entrar no site. Tá bom? Então, o sistema de web e-mail, ele é mais, vamos pôr assim, é o mais usado hoje em dia, é o mais simples, né? Só que o sistema cliente de e-mail, olha os termos. Web e-mail, cliente de e-mail. Esses termos aparecem em prova. Tá bom? É importante você ficar ligadinho, ficar ligadinha nisso. Então, olha aqui, ó. O sistema cliente de e-mail. Eu tenho um programa específico para isso. O programa vai fazer planilha? Não. Ele só vai trabalhar com o sistema de e-mail. Envia, recebe, ó. Personaliza, estica, puxa, né? Fala um monte de coisa sobre e-mail. Só que você, usuário, precisa configurar esse sistema para ele funcionar. Quando eu acesso o web e-mail, já está tudo pronto. Eu acesso lá, gmail.com, outlook.com, hotmail.com, yahoo.com. Eu acesso o site do meu provedor, o web e-mail, isso aqui, ó. Eu acesso o site, já está tudo pronto lá para eu usar. Só que é um sistema mais restrito, mais limitado, ó. Web e-mail, os serviços são um pouco mais limitados. Tá vendo, ó? Os sistemas são um pouquinho mais limitados. Tá bom? Então, quando eu acesso o web e-mail, já está tudo pronto. Eu não perco tempo tendo que configurar nada. Eu só digito o meu e-mail, minha senha, pronto. Estou lá dentro, já posso usar. Agora, peraí. Quando eu trabalho com cliente de e-mail, exemplo, outlook, eu preciso configurar esse cara. Como assim configurar? Eu preciso colocar a minha conta, eu preciso colocar o meu login, minha senha, eu preciso colocar configurações de porta, de servidor, de provedor, tá? É algo um pouco mais caprichado. Não é só digitar login e senha e está pronto. Não. Eu tenho que cadastrar ali, configurar, colocar provedores, protocolos. Eu tenho que trabalhar de uma forma um pouco mais caprichada. Professor, isso pode cair em prova? Até pode. É uma questão bem pesada, se o examinador trouxer, né? Mas até pode sim. Quer ver? Seria basicamente assim, ó. Vamos lá, ó. Você tem aqui o sistema. Como que você faz? Vamos supor que é a primeira vez que você está usando o Outlook. Você clica aqui, ó. Em configuração de conta e você pede para colocar as suas contas, né? Você vai cadastrar, configurar uma nova conta. Aí você vem aqui, novo. Qual é o e-mail que você quer cadastrar? Ah, eu quero cadastrar o ticaracatica.com.br ticaracatica.arroba... Faltou aqui alguma coisa, né? Ticaracatica.arroba.hotmail.com.br Pronto. Ele vai vir aqui, vai perguntar as suas configurações, sua senha, papapapipipi. Ó, aqui já começa a personalização. Ah, eu tenho que vir aqui e vou trabalhar com o POP. Pronto, olha só. Agora vem numa parte bem pesada, a parte de eu colocar os servidores e os protocolos. Olha lá, como que é mais pesado isso aqui. Servidores e protocolos. Você precisa configurar, colocar número, código, tem uns negócios bem cabulosos aqui. Professor, eu preciso saber de tudo isso aqui? Saber de tudo não. Mas você precisa conhecer os principais protocolos de e-mail. Você já deve ter estudado a parte de rede, se não estudou, é interessante você estudar, porque lá a gente fala sobre o SMTP, o POP e o IMAP, inclusive as portas, ó, 110, 25, 587, são as portas que nós temos. Então é interessante sim você saber esses protocolos e como que eles trabalham, pra que serve SMTP, POP e MAP, tá? Por questão de tempo eu não consigo avançar aqui contigo e explicar todos eles. Mas, meu delicinho, minha delicinha, já tô puxando aí um ponto que é pra você dar uma olhada, tá bom? Então, por que que eu preciso saber essas configurações? Porque pra poder usar o Outlook você tem que configurar ele. não é só eu escrever meu nome e minha senha que vai tá pronto, não? Não. Não é só colocar e-mail e senha que vai funcionar. Por quê? Você precisa configurar, ó. Você pode cadastrar várias contas diferentes, tá? Só que você tem que configurar ele pra ele funcionar. Não é só entrar e digitar login e senha que tá pronto, não. Beleza? Alguns exemplos. Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, o Eudora, você pode ter outro, você pode inclusive inventar um pra você. mas é isso. Então esse é o sistema cliente de e-mail que é um programa específico. Vamos lá na tela porque o materialzinho tem esse conteúdo aqui, ó. No material eu deixei pra você a tela do Outlook, né? Se você nunca viu a tela do Outlook, eu vou focar mais nele porque foi o assunto abordado no seu edital. E beleza, ó. Se nós olharmos pra cara dele aqui, a gente vai encontrar o seguinte. Aqui nós temos as abas, tá vendo? Conhecendo a tela mesmo, ó. Aqui nós temos as abas, as guias que a gente fala. Página inicial, enviar, receber, pasta, exibição ou exibir, depende da versão. Aqui nós temos uma caixa na lateral, menu lateral, tá? E a interface Ribbon, Ribbon. O que é isso? É a mesma coisa que o Word Excel PowerPoint. Esse termo já tem que ser um termo calejado na tua cabeça. O que é a interface Ribbon, Ribbon? É o seguinte, conforme eu for clicando nas guias e nas abas, esse conteúdo aqui ele vai mudar. Sério, professor? Sério? Quer ver? Na prática, meu delícia, meu delícia. Ó, vou clicar aqui em página inicial. Olha o tanto de botão que eu tenho aqui. Vou mudar pra outra guia, ó. Os conteúdos mudaram. Tá vendo? Vou clicar em pasta, vou clicar em exibir, depende da versão é exibição. Beleza? Menu arquivo, ele abre numa nova tela. Enfim, aqui nós temos a faixa de opções, conhecida como interface Ribbon, interface Ribbon. Beleza? Aqui nós temos as caixas de e-mail e aqui a parte central, a área central. Já já eu falo melhor sobre isso. Vamos a algumas características do Outlook. Outlook é um programa específico pra enviar e receber e-mail. Faz parte da suite Microsoft Office. Agora um pequeno parêntese. Quando você contrata um Microsoft Office, 2016, 2013, 2019, o Office 365, não importa, quando você contrata o pacote a suite Microsoft, já vem lá o Word, Excel, PowerPoint, né? Vem o Word, Excel, PowerPoint e vem esse cara aqui, Microsoft Office. Você que vai fazer a prova de perito, tem lá a parte de banco de dados. Nós temos o Axis, né? O Axis também tá junto no Microsoft Office. O Word, Excel, PowerPoint, Outlook, o Axis, né? Nós temos algumas ferramentas que vem junto com o pacote. Um pacote ali. Professor, eu quero adquirir a parte. Só o Outlook? Pode? Pode sim. Mas ele vem junto com a suite, né? Aí coloquei aqui também. Pode ser adquirido separadamente. Ele é considerado um dos sistemas mais completos. Embora exista o Eudora, o Thunderbird, o Outlook é um dos mais completos. Tem muita coisa pra você fazer. E eu acredito numa questão bem chata se a banca cobrar a extensão. Extensão de arquivo. Por quê? Quando eu crio um texto, eu tô criando um texto, um documento de texto. Se eu tô criando pelo Word, eu estou gerando um DocX. Não é isso? Se eu tô criando pelo Word, eu tô criando um DocX. Uai, caramba, cadê? Por aqui embaixo. Ah, legal, não vai me mostrar na tela não, filha da mãe. Aí, beleza. Agora travou lá. Vai! Aí, ó! Funciona no carinho, então. Eu dei um soco aqui e voltou. Então é isso aí. Ó, é o DocX. Criou um documento de texto. Tô criando uma apresentação. PPTX, uma apresentação do PowerPoint. Tô criando uma planilha. XLSX. Beleza. Agora, eu estou criando um arquivo do Outlook. Mas, que tipo de arquivo que eu tô criando? Porque o Outlook, ele tem várias extensões. Quer ver só? Ele tem várias extensões. Ó, eu venho aqui, por exemplo, eu abro um e-mail, abri o e-mail do OneDrive, venho aqui no menu arquivo, salvar como, e aqui eu encontro, ó, extensão TXT, OFT, MSG, HTML, tá vendo? Eu tenho várias extensões aqui, ó. Tenho várias extensões. Então, peraí, se eu olhei, se eu olhei uma mensagem, eu falo assim, cara, que mensagem bonita. Tava escrito assim, salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro, né, o hino do São Paulo. Nossa, que mensagem maravilhosa. Vou salvar. Se eu salvar essa mensagem em formato de mensagem, eu estou criando um MSG. É uma extensão de arquivo pra mensagem. Beleza? Ah, não, mas eu tenho lá 50 mensagens e eu quero exportar todas elas porque eu tô com medo do meu computador estragar e eu perder todas as mensagens. Então, eu vou criar uma pasta, vamos dizer assim, uma pasta, um arquivo compactado com tudo que tem lá dentro. Ó, eu tenho quantas mensagens aqui? Tô com 365 mensagens não lidas, tá vendo? Eu quero salvar tudo elas, vai que eu perco. Então, eu clico lá na opção salvar como e eu vou criar uma pasta compactada de tudo isso. Eu vou exportar todos esses meus e-mails. Então, olha lá o que eu vou fazer. Eu vou criar um PST. Um PST é um sistema de mensagens lá, né, uma pasta exportada. Seria isso. Ah, mas eu tenho um evento, uma reunião, alguma coisa assim, alguém me criou um calendário, porque, olha que interessante, eu uso muito o Outlook pelo sistema de calendário. Sempre quando eu tenho uma aula, um evento, porque eu presto serviço para as empresas, né, de aulas e não sei o que, esse negócio de concurso aí, aí eu sempre tenho que marcar as aulas ali no calendário, porque senão eu me perco. Quando eu tenho live, quando eu tenho aula, quando eu tenho não sei o que, aniversário da dona onça, aniversário de casamento, eu tenho que anotar tudo no calendário. Então, eu tenho a opção de calendário no Outlook. Olha aqui embaixo, ó, eu vou clicar aqui no calendário e ele vai me dar tudo que eu tenho no calendário, tá vendo, ó, eu posso criar todos os meus eventos aqui. Show? E eu também tenho medo de perder esses eventos. Então, para eu não perder tudo que eu fiz, eu vou salvar aquele arquivo. Eu salvo, então, em ICS. mas assim, de verdade, o que mais cai em prova é o tal do PST. MSG é fácil, é uma mensagem. MSG é um e-mail, é uma mensagem. O PST é o que mais cai em prova, tá bom? Que é o que você precisa saber. Certo, meu querido, minha querida? Então, essas são as características mais gerais, mais básicas do Outlook, uma ferramenta importantíssima que você precisa ter a noção, o conhecimento dela aí. Beleza? Mas, igual eu te falei, ó, deixa eu voltar lá para as mensagens, igual eu te falei, o aplicativo, esse programa, ele tem as suas guias, as suas abas, e cada guia, cada aba, tá cheia de botão. Tá cheio de botãozinho. Beleza? Professor, eu preciso saber tudo? Não. Só que você precisa ter a noção do que mais cai em prova. Ó, Fumark, cobra bastante isso aqui que eu vou passar para você, já é um apanhado do que mais cai, né? Porque, por exemplo, menu arquivo, a guia, a aba de arquivo, se você for decorar tudo que cai aqui, você está lascado. Olha o tanto de coisa que eu tenho no menu arquivo. Olha o tanto de coisa. Como é que você vai decorar tudo isso aqui? Olha lá, ó, como é que você vai decorar todas as informações aqui? É impossível ter que decorar tudo. Então, o que eu fiz? Eu já separei para você o que é mais recorrente na sua prova. Tá bom? Então, vamos lá, ó. Igual eu te falei, ele usa o mesmo sistema lá, a interface Ribbon, Ribbon, né? A faixa de opções. E no menu arquivo, ele tem ali a opção para você configurar as contas de e-mail cadastrada, inclusive cadastrar uma nova conta, né? Então, a opção de gerenciar contas, você pode, lembra que eu falei que você pode colocar várias contas? Por exemplo, lá no meu Outlook da minha casa, tem o meu, tem o da Dona Onça, tem o do Nenê, do Cachorro, Periquito, Papagaio, Cachorro, da mãe, do tio, do vô, primo, dos irmãos, né? Tem lá 50 contas, eu posso ter várias, eu posso gerenciar todas elas, cadastrar novas também. Tá bem? Posso importar ou exportar e-mails, tá? Inclusive salvar reuniões, lembra que eu falei aqui, salvar reuniões, salvar mensagens, eu posso fazer essa parada aí. Aí o seguinte, adicionar novas contas, criar respostas automáticas. Isso aqui caiu, eu não quero falar besteira, mas foi recente, 2018, 2019, não lembro, não lembro, mas foi recente, né? Ó a galera perguntando se a cannabis fica seis meses. Para com essa desgraça aí, rapaz. Ai meu Deus do céu, moeou, né? Moeou. Mas enfim, ó, lá no menu arquivo, você tem lá a opção para criar resposta automática. Por exemplo, você passou no concurso, trabalha lá interno, na delegacia, você é responsável por responder as mensagens, os e-mails, aí você fala lá, eu vou sair de férias, você pode deixar uma mensagem automática. Ou se a pessoa manda uma mensagem depois das 18, vai lá, ó, estamos, não estamos em horário de funcionamento, responderemos amanhã cedo, não sei o que, então você pode criar respostas automáticas. Onde que eu faço isso? Menu arquivo. A banca vai falar assim, ó, para criar resposta automática, você clica lá na guia exibição, ou exibir, na guia página inicial, é por aqui que você cria resposta automática. Não, para trabalhar com as opções de respostas automáticas, guarde a informação, a gente trabalha pelo menu arquivo. Beleza? Então aqui, ó, eu coloquei para você, poxa, já fui gente boa, né? Coloquei aqui as principais informações do que cai na guia do menu arquivo. Claro que tem muitas outras coisas além dessas, mas aqui estão as que mais caem. Na guia página inicial, na guia página inicial, você pode trabalhar de forma mais ampla em relação às mensagens, aos e-mails. na guia página inicial, eu tenho ali o grosso do grosso do grosso daquilo que eu posso fazer com os meus e-mails, com as minhas mensagens. Poxa, recebi o e-mail. Cara, pera aí, eu quero colocar esse e-mail lá para a caixa de spam, ou eu quero apagar. Pela guia página inicial, eu posso apagar esse e-mail. Olha, recebi o e-mail, eu quero responder esse e-mail. Eu posso responder. Eu recebi o e-mail, mas eu quero responder para todo mundo que está no e-mail. Eu coloco responder a todos. Aí eu quero apagar. Aí eu quero criar uma nova pasta e jogar para dentro dessa... Está vendo que você pode gerenciar as suas mensagens? Então, na guia página inicial, concentra a maior parte das opções que você usa para configurar, gerenciar as suas mensagens. Certo? Então, guarda essa informação. Guarda essa informação. Você pode criar um novo e-mail, excluir e responder lixo eletrônico. Você pode criar um evento, uma reunião, um lembrete. Você pode criar eventos. Você tem a opção de trabalhar com lixo eletrônico. Criar regras para, tipo assim, recebi mensagem do Rani, já responde automático. Recebi a mensagem do Pedrinho, já vai para a lixeira que eu não quero mais nem saber do Pedrinho. Pedrinho é meu ex, minha ex lá, não quer mais nem saber desse cara, dessa mulher aqui. Então, já vai lá direto para os lixos eletrônicos. Então, você pode criar regras. Tudo bem? Só não confunda isso aqui, meu delícia, minha delícia. não confunda as regras automáticas com as respostas automáticas. Tudo bem? Essas respostas automáticas, elas vão basicamente para tudo. Passou das seis, responde todo mundo. Estou no período de férias, responde para todo mundo. Nesse caso aqui das regras, você cria regras. Ou seja, é uma ação ou outra ação, ou só num outro caso, você trabalha com situações específicas. Olha, recebi a mensagem do Honey. Já apaga que eu não quero mais nem saber daquele moleque lazarento lá. Ah não, aqui eu recebi a mensagem do crush da crush. Já responde, já manda uns coraçãozinhos e acabou, né? Então, você cria regras, padrões automáticos. Por exemplo, eu quando trabalhava na minha empresa lá, eu criava as regras. Todas as vezes que meu patrão me mandava mensagem, já tinha uma mensagem na lata para ele. Fala, tudo bem chefe? Só um minutinho que estou resolvendo algumas coisas. Em breve eu respondo o seu e-mail com todos os detalhes para papapipipi. Já era automático. Deixava lá para... Patrão me mandou, ele já recebia isso. Recebia nudes alguma coisa? Olha só, né? Nudes já vai direto lá para a lixeira. Já era tudo automático. Tudo bem? Aí nós temos outra guia, outra aba. Olha lá comigo. A guia, a aba de enviar e responder. Enviar e receber. Na guia enviar e receber, você vai determinar ali o recebimento ou os envios da sua mensagem. Olha que interessante. Eu estou escrevendo um e-mail. Apertei para enviar. Em todos os casos, em todas as situações, nunca vai ser diferente disso. Quando eu clico em enviar, a mensagem é disparada automaticamente? Não. Do que eu estou falando? De uma situação diferente do que nós estamos acostumados no sistema de web e-mail. Ah, eu acho que você não está prestando atenção em mim. Acho que você está olhando o celular, zap zap, vendo ali o rei do gado na TV, está conversando no chat e não está prestando atenção porque agora vai vir chumbo grosso. Se liga nessa questão pesada aqui, meu caro, minha cara. Vamos lá. O sistema de web e-mail, que é quando você usa a Gmail, você acessa o site, lá é o seguinte. Você escreve a mensagem, apertou para enviar, a mensagem já é enviada, já vai ser disparada. No sistema Outlook funciona igual? Não. No Outlook é diferente. Por quê? Essa mensagem que eu escrevi e eu apertei para enviar, ela vai para a caixa de saída. do que eu estou falando para você? Estou falando do seguinte. Quando você escreve uma mensagem e clica para enviar, eu não posso afirmar que necessariamente essa mensagem vai ser enviada para a caixa de enviados, que a mensagem já necessariamente será disparada. Porque o meu computador, ele pode estar sem internet. Vamos dar um exemplo? Eu estou sem internet. Estou sem internet. Ainda assim eu posso clicar para fazer um novo e-mail, escrever um novo e-mail e apertar para enviar. A mensagem vai ser enviada? Não. Mas ela já está pronta? Já apertei para enviar? Já. Então ela está na caixa de saída. Ela está esperando para ser enviada. Tá? Meu computador está sem internet. Ou de acordo com a regra, a cada 10, 15, 20 minutos acontece a atualização. Quando ele atualiza, daqui 10, 15, 20 minutos, meia hora, uma hora, depende das minhas regrinhas, após um período, ele tem uma atualização. Então, nessa atualização, ele envia a mensagem e recebe mais um monte. Quer ver um exemplo? Olha aqui, ó. Eu estou usando o meu computador. Estou usando o Outlook. Está bonito aqui, está lindo. De repente, você me manda um e-mail. Você me manda um e-mail e liga para mim. Aí você fala assim, ô, 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 Rani, eu mandei um e-mail para você. Chegou? E eu estou olhando aqui, ó. Ih, não chegou não. Aí você fala assim, peraí que eu vou mandar outro. Aí você manda outro. Aí você chega, chegou, fala, ih, não chegou não, não vai chegar aqui, por que que não vai, porque ainda não deu tempo de atualização, pra que a mensagem apareça aqui pra mim, eu tenho que clicar lá em enviar e receber, tudo que está pronto vai ser enviado e tudo que está pra entrar vai entrar, então não necessariamente a mensagem vai ficar aqui, tá? Ó, Rani, eu mandei pra você de novo, vê se chegou, não vai chegar, ela só vai pintar aqui, ela só vai aparecer aqui quando eu clicar em enviar e receber, tá bom? Cliquei em enviar e receber, aí a mensagem entra e todas aquelas que estavam na caixa de saída, todas aquelas serão disparadas, tudo bem? Então a aba enviar e receber é isso, eu posso ali, ó, vamos lá, eu posso definir o intervalo de envio e recebimento, né? Vou ver o progresso ali, se tem muita coisa pra entrar ou pra enviar, aí vai ficar aparecendo ali pra gente, certo, meu querido, minha querida? Então, são as ações, e claro, né, aí eu tenho lá 20 contas cadastradas, eu quero enviar e receber só da conta do Rani, pode, aí eu quero enviar e receber de todo mundo, pode, aí eu quero só enviar, só receber, tá entendendo? Aí a gente fica olhando essas paradas aí, bom, a caixa de enviar e receber é isso, certo, meu querido, minha querida? A caixa de enviar e receber, deixa eu ver lá, foi, né? Ó, a Michela falou, antes eu fico olhando o chat, eu tô vendo esse fanfarrão do Pedro aí, né? Fica fumando maconha, vagabum, fica fumando maconha aí, quer virar polícia? Para com isso, rapaz, para com essa merda aí que você só vai fazer mal pra você, ah, é recreativo, recreativo na casa do caramba, para com essa merda aí, se realmente tá falando certo, né, às vezes só tá enchendo o saco aí, zoando, mas para com essa porcaria aí, caralho. E outra coisa, vai lá, enviar e receber, ó, tem outra coisa aqui, a guia, a aba das pastinhas. Poxa, eu posso gerenciar, eu posso usar as minhas pastas? Claro, posso gerenciar, posso usar as minhas, claro, olha lá, eu tenho várias pastinhas, tá vendo o que eu falei? Em cima tem as guias, as abas, né, e nós temos as pastas na lateral, tá vendo? Eu posso gerenciar essas pastinhas? Com certeza. Vou lá, insiro novos elementos, apago os novos elementos e papapá e pipipi, né, a gente consegue gerenciar as pastas aqui, tá vendo? Por exemplo, ah, o Honey trabalha, deixa eu jogar lá na tela lá, ó, travou de novo, será que no carinho volta? Aí, ó, voltou. Tá vendo, ó, eu tenho a aba, a guia das pastinhas. Meu delício, minha delícia, eu posso criar uma pasta só para as coisas da dona onça? Sim, aí tudo que ela me manda, eu arrasto para a pasta dela. Ah, eu presto serviço para a empresa X, a gente vai lá e arrasta para a empresa X. Ah, é da empresa Y, arrasta, tá vendo? Então a gente pode gerenciar, organizar tudo em pastas. Ei, meu delício, minha delícia, olha aqui para mim. Inclusive, eu posso fazer isso aqui, ó. Definir as regras. Eu recebi a mensagem da dona onça? Beleza, automaticamente vai para a pasta da dona onça. Sério? Olha que sensacional esse sistema, né? Criei uma regra lá, recebi a mensagem da empresa X, já joga tudo direto lá para a empresa X. Tá vendo? Isso aqui pode aparecer na tua prova, integração das ferramentas ali. E a guia exibir, a guia exibição, é o que você está olhando na tela. Por exemplo, aqui, ó. Depende da versão, né? Aparece exibir ou exibição. Aí você fala assim, ah, eu não quero que essa caixa lateral aqui, ó, eu não quero que essa parte lateral apareça. Então você pode aqui tirar o painel das pastas. Tá vendo ali, ó? Você pode remover ele, ó, desativado. Tá vendo, ó? Não está mais aparecendo. Ah, eu quero que apareça. Então eu venho aqui e coloco. Ah, eu não sei que é lá dessa parte da direita. Tá, você está entendendo, né? Você consegue gerenciar essa parte aqui, ó. Essa parte visual dos seus e-mails. A mensagem abre aqui do lado, na verdade eu queria que a mensagem fosse exibida aqui embaixo, né? Não fosse jogada para o lado, que ela fosse exibida embaixo. Você pode gerenciar o modo de exibição, a forma como a mensagem será projetada para você na tela. Quando você clica no e-mail, o e-mail aparece aqui do lado. Ou você clica no e-mail, ele pode aparecer aqui embaixo, né? Essa parte aqui vai aparecer aqui embaixo. Você pode trabalhar o modo de exibição, você pode trabalhar a parte visual do aplicativo. Seria isso. Certo? Ó, algumas características sobre a ferramenta Outlook. Vamos lá. Eu tenho aqui na minha lateral esquerda, onde aparecem as pastinhas cadastradas, ó. As pastinhas que eu tenho, as pastas padrões e também a pasta que você cadastrou. A parte central, a parte central ali vai exibir os e-mails que você recebeu, inclusive pode abrir o e-mail aqui ou abrir o e-mail aqui embaixo. Daí você gerencia pela guia exibir, exibição. E o lado direito, aqui eu estou falando da configuração padrão. Professor, quando eu instalo de fábrica, o que que acontece? Os e-mails serão abertos aqui na lateral, igual eu mostrei para você na ferramenta. Mas pode pôr embaixo? Pode, né? Mas a banca vem perguntando sobre a tela do aplicativo. Esses três elementos. Então aqui... Opa! Aqui as pastas, né? Aqui a parte central. E aqui a abertura. Lembrando que pode aparecer embaixo também. Beleza? E a ferramenta de calendário que eu falei para você lá embaixo, ó. A ferramenta de calendário, ela é muito importante também. Porque a gente pode fazer ali toda a projeção, o cronograma da nossa vida. Sempre quando a gente tiver uma aula, um evento, alguma coisa, eu mando um e-mail para você. Automaticamente vai aparecer para você lá no seu calendário. Olha, você tem uma reunião com o Rani no dia tal, horário tal. Então a gente pode trabalhar com essa ferramenta de calendário. Olha lá. No calendário, você pode criar vários tipos de evento. Não é só uma reunião. Você pode criar um simples lembrete para o e-mail ficar disparando para você lá quando estiver próximo do evento, né? Você criou um evento particular teu. Ah não, mas é uma reunião com o João Pedro Maria. Manda um e-mail para o João Pedro e Maria que vai aparecer lá no calendário deles. Então a gente tem bastante coisa interessante sobre a opção de calendário. Eu posso criar reuniões e convidar meus amigos. Eu posso criar ali compromissos e tarefas, os meus próprios lembretes, né? Aí é para controle meu, eu, usuário. E eu posso compartilhar ainda tudo isso com os meus colegas. Basta eu criar o evento, clicar com o botão direito e enviar para a Maria, enviar para o Pedro, enviar para o João. Então eu posso compartilhar com todo mundo, certo? Então o calendário é um recurso bem interessante e a gente pode fazer isso. Aí vamos lá. Sacanagem da banca cobrar teclas de atalho. Para criar uma nova reunião, para criar uma nova tarefa, um novo e-mail, pode cair? Pode. Os atalhos do Outlook podem cair sim, tá bom? Então dá uma olhadinha nos principais atalhos dele ali. Eu nem vou listar aqui para você que é bem pesado, tá? Mas dá uma olhada nos atalhos. Você pode fazer isso. Beleza? Favoritos. O que são esses favoritos? São os meus contatos prediletos. São aquelas pessoas que eu troco mensagem todo dia, por exemplo. Eu tenho um hall, um grupo de professores amigos meus, que a gente fica trocando e-mail quase que diariamente. Então todos eles estão cadastrados aos meus favoritos. Quando eu vou mandar mensagem para alguém, eu já tenho eles favoritados. Eu não preciso ficar decorando o endereço dele. Já está tudo favoritado lá. Olha as tarefas, igual eu falei para você. Dá para criar as tarefas bem bonitinhas. Operar ali com uma agenda telefônica, criar tarefas diárias, semanais, mensais. Você pode gerenciar essas tarefas. Compartilhar com seus amigos essas tarefas. E tudo mais. Aí, bem adquirido, eu deixei os protocolos para você no material. Aqui tem o protocolo SMTP, protocolo POP, o protocolo IMAP, HTTPS, o MIME. Porque tudo isso aqui está relacionado ao sistema de e-mail. Seja o web e-mail ou o cliente de e-mail. Está relacionado a e-mail. Beleza, meu querido, minha querida? Agora, para fechar aqui contigo, eu vou falar da estrutura da mensagem. A estrutura do endereço, do endereço eletrônico. Lembra do exemplo que eu dei lá no início da nossa aula de e-mail? Eu falei para você o seguinte, você chega lá no correio. Você chega lá no correio e fala assim, Ah, eu vou entregar esse pacote de piquipurrani. Aí você vira as costas e vai embora. A pessoa vai ficar mais perdida que cebola, que azeitona em boca de banguela, né? Que cebola em sarai de fruto. O cara não vai saber nada do que você está querendo fazer ali. Você chega lá e entrega para o Rani? Não. Você tem que dar o endereço completo. Rani, Cascavel. Olha só. Olha o meu endereço, que loucura. Eu vou passar o endereço para você. Se você quiser mandar uma correspondência, um presente, eu estou aceitando. Eu moro em Cascavel, que é o nome de cobra. Eu moro no bairro chamado Ninho da Cobra. E o nome da rua da minha casa é Rua Coral, né? E minha sogra mora comigo. Estou brincando. Se minha esposa estiver ouvindo, nossa... Ela fala assim, zoa eu, mas não zoa a mãe. Enfim, né? É brincadeirinha saudável. Está ok? Né? Brincadeirinha saudável. Mas é isso aí. Então você tem que mandar o endereço certo? Tem o Rani, Cascavel, Rua Coral, Ninho da Cobra, tudo lá. Você entendeu, né? Beleza. A mesma coisa você tem que fazer no e-mail. Quer ver só? Eu vou abrir o e-mail aqui e eu vou mandar o e-mail para você. Eu peço para escrever o e-mail. Papapá, pipipi, eu escrevo o e-mail bonitinho. Para quem que eu vou mandar esse e-mail? Eu vou escrever lá em cima. Para quem que eu vou mandar? Lá no campo para... Eu escrevo assim, ó. Mandar para um amigo meu. Pô, velho, peraí. O Outlook vai saber o que você está pensando. Ah, é para mandar para um amigo meu. Você tem que colocar o endereço do cidadão, da cidadã lá, velho. Você tem que representar de forma correta o endereço. Senão não vai ser enviado. Aí eu quero mandar para minha mãe. O Outlook lá sabe quem é a minha mãe. Eu quero mandar para minha tia. Quem? Você está de sacanagem. Você tem que escrever certinho. Tica da catica, arroba provedor. Você tem que escrever certinho, que é essa estrutura aqui, ó. Quando você vai mandar um e-mail para alguém, meu delicinho, minha delicia, você precisa colocar no campo para, no campo CC ou no campo CCO, tá bom? Qualquer um desses aqui você tem que preencher. Aí eu não vou colocar aí nenhum. Então você vai mandar para o além. Você vai mandar um e-mail para quem? Psicografar o bagulho? Faz sinal de fumaça. Se você não quer colocar o endereço, faz sinal de fumaça. Manda um pombo, né? Porque se você quer mandar um correio eletrônico, um e-mail, você tem que colocar o endereço ali do destinatário em um dos três campos. Se eu sou obrigado a preencher os três, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada senão em virtude de lei. Não tem uma lei que obriga você a fazer isso aqui. Você pode preencher qualquer um. Mas tem que ter destinatário, né? Tem que ter destinatário. Em algum lugar você tem que colocar. Tá bom, meu delício e minha delícia? Seria isso aqui, ó. Qual é o nome? O nome eu posso dizer que é a pessoa responsável, o setor da empresa, o nome da empresa, aí enfim, né? Beleza? Então, ó. O nome geralmente é o responsável pelo endereço ali. Só que você não pode usar esses caracteres aqui, ó. Espaço, dois pontos, arroba, você não pode usar no nome do usuário. Um ponto de interrogação, um asterisco, você não pode usar alguns caracteres. Só que esses daqui você pode, ó. Ponto final, o tracinho, o underline, né? Esses três básicos você pode usar sim no nome do usuário. Tá bom? Você não pode personalizar diferente disso. Aí, ó. Tem que ter o arroba. É obrigatório ter o arroba? É. Por quê? Porque o arroba, ele separa, ele separa o nome do usuário da empresa que tá prestando o serviço pra você. Então, o provedor aqui pode ser Gmail, Hotmail, Ball, Wall, Yahoo, Outlook, né? São os provedores. Como você pode ter o seu próprio provedor? Por exemplo, eu tenho meu provedor. Eu contratei um sistema, eu pago um sistema mensal lá, que é o arroba.rannipassos.com.br. Então, eu tenho meu e-mail, contato, arroba.rannipassos.com.br. Se quiser saber mais informação das informáticas, manda um e-mail lá pra nós. Então, ó. Provedor é eu mesmo. Eu sou o provedor do meu próprio serviço de e-mail. Entende? Ah, não. Mas eu quero contratar um terceiro. Então, eu vou lá. tigracatica, arroba.gmail.com, arroba.hotmail.com, arroba.yarruball, tá? Então, o provedor pode ser um terceirizado, ou eu posso ter o meu próprio sistema provedor de e-mail. Legal? E aqui, ó, que é a parte mais pesadinha. Esse tal do .com.br. Professor, sempre tem que ter .com.br? Às vezes vai ser tipo assim, ó. Fulano, arroba.pcng.gov.br. É .gov, não é .com. Ou, às vezes, vai ser lá, arroba alguma coisa .br, ou só .com. Ou, ao invés de .com, vai ser .edu, .enji, .adv, .eti. Existem vários tipos de provedor. Então, esse negócio do .com.br, ele é bem subjetivo, tá? Inclusive, eu vou dar uma dica pra você. Presta atenção aqui, que eu vou conseguir mostrar uma vez só, ó. Você vai fazer o seguinte. Após a nossa aula, você vai entrar no Google, opa, tu vai entrar no Gulu Gulu, e você vai fazer o seguinte, ó. Você vai escrever isso aqui, ó. Tipos de provedores.com.edu.gov. E você vai clicar aqui no site do domínio, ó. No registro.br, tá vendo? Você vai procurar aqui, ó. Registros de novos domínios, ó. Você vai encontrar os tipos de domínio. Tipos de domínio, não tipo de provedor, né? Tipos de domínio, ó. Aí você entra aqui no site de domínio, ó. As categorias de domínio, tá? Os tipos de domínio. Olha o tanto. É tudo isso aqui, ó. .abc. Aí eu moro em Curitiba, no Paraná. Então você pode ter lá alguma coisa.curitiba.br. Eu, Honey, vamos dar um exemplo que eu morasse em Fortaleza, no Ceará, que era meu sonho. O que eu faço aqui? Eu coloco lá, honeypassos.fortal.br. Ah, não. Mas eu moro em Goiânia. Olha lá, .goiânia.br. Eu moro em São Paulo, então tu coloca .sampa. Olha lá, sampa.br. Ah, professor. Mas eu sou um contador. Então você coloca lá, .cnt.br. Ah, mas eu trabalho com a parte de informática. Então você pode colocar lá, .eti.com.br. Tipo, honeypassos.eti.com.br. Aqui, ó. Especialista em tecnologia da informação. Você tá entendendo que existe vários tipos específicos? Depois você dá uma olhadinha nisso aqui, que eu tenho certeza que vai ser bem proveitoso. Tá bom? E no materialzinho, também, ó. Deixei disponível outras informações importantes. E era isso que eu queria te passar. Se você ainda não me segue nas redes sociais, siga-me. Será um prazer ter você lá comigo. Sempre quando a gente tiver aula, evento, tudo isso aqui. Material, né? Dicas. Eu vou disponibilizar pra vocês lá. Tá bom? Então me siga lá nas redes sociais. Também deixa um like aí. Eu tô vendo que você não deixou os likes pra nós. Pô, se inscreva no canal, que é bem importante. Valeu, meu gatinho e minha gatinha. Obrigado pela companhia, pela sua atenção. E nos encontramos entrando numa próxima oportunidade. Material na descrição do vídeo. Também mais informações pra você que vai fazer o concurso da Polícia Civil de Minas. Você pode pegar as informações na descrição aí também. Valeu? E te aguardo lá nas minhas redes sociais. Obrigado. Super beijo no seu coração. E até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.